O mundo inteiro diz que Camila Parcabouz é uma sogra fresca, daquelas que ninguém quer. Será que ela poderá ser uma boa rainha? Será que, de facto, ela quis separar o William de Cate? E será que é a boa esposa? O Jornal Rosa fez as malas e veio tentar saber em terras de sua majestade de que lado está a razão. Eu falo português, você é português? Eu falo português, você é português? Ou é uma boa rainha? Eu acho que é uma boa esposa. Ok, obrigada. Camila. Camila Parcabouz. Sim, sim, sim. Mas vai ser um bocadinho mais à frente, lá para a frente. Camila Parcabouz, você gostou de ser Camila Parcabouz? Não. E Cate William, você gostou? Sim, eu gostei. Camila Parcabouz é ruim, só Cate William. É ruim. Sim, sim. Sim, sim. Eu também acho. Camila Parcabouz é ruim, é ruim, só Cate William. É ruim o breccião? É ruim o breccião? Sim, não. A gente está muito feliz para ver com a realidade para a rede de ciência. Eu sou das EUA, então é ruim. Mas eu acho que fica bem perto, 50-50 aqui na União, em relação a alguém que carrega a conectar. Eu não acho que ele não é um person inicia, mas... ...on whether... ...on whether... ...excepted by Euro or not. Camila Parcavols... ...is bad... ...or is good... ...for Turkey. Ok. Camila Parcavols is bad... ...for William e Camila? ...and Kate? Não acho que. E você? E você? Camila Parcavols is bad for William e Kate? ...I have no idea. Ah, não faz ideia? Português, conhece Portugal? No. Hello, good morning, one question please? Oh no, not problem. What's your name? I'm sorry, please go away. Assim não se consegue trabalhar.